Música Tá ligado no movimento? Então fica ligado na tela do Geração porque vai pintar agora o rolê cultural com tudo que rolou ou que vai rolar na cidade. Chega junto, Pablo. Sexto! Sexta-feira, sua linda, nós estamos chegando. Quando chega sexta-feira você já sabe o que? Que tem Geração Gazeta e tem rolê cultural e tem Pablo Sharif te mostrando todas as novidades do que vai acontecer no nosso final de semana e durante a semana. Anota aí que o rolê cultural chegou. E vamos apresentar agora a nova temporada da Bruxinha que era boa. Vamos conversar com o elenco. Na verdade eu tô com medo aqui, gente, porque eu vou conversar agora com o Beuzebu III, é isso? Me fale aí sobre a história, Beuzebu. O que você quer saber? Me conta sobre a história e aí pra gente convidar o pessoal. A história se passa numa floresta encantada onde uma bruxinha chata e nojenta chamada Ângela quer passar no teste para ganhar a vassoura jato. Mas se ela não fizer nenhuma maldade e não passar no teste, será mandada para a torre de piche e nunca mais sairá de lá. Gente, eu tô com medo. Bruxa-chefe, fala onde é que o pessoal pode comprar o ingresso. Bem, o ingresso você pode encontrar na casa de brinquedo que fica no bosque. A gente passa cartão de crédito e débito. É 20 reais inteira e 10 meia. Criança até dois anos não paga. Bom, então fala aí o dia. Que dia que vai ser? Dia 15 de setembro, domingo agora, no Teatrão. Bom, vai ter um convite agora especial, né, bruxa Caolha? Hum, você aí, criancinha que está sentada neste domingo no sofá da sala. Vem com a gente aprender vários feitiços e andar de vassourinha jato. Aguardo você domingo às 16 e às 18 horas no Teatro Plácido de Castro. Bom, então fica o convite e vem conhecer essa turma aqui que é de arrepiar. E hoje, às 16 horas, lá no Lago do Amor, vai ter uma etapa classificatória do quarto festival da canção. E vai ser a etapa universitária. Então vai lá conferir. Pra você que gosta de música, tem que ir lá. Ah, calma, Microbinho, as bruxas já foram, calma. Então, me fala aí que estão sabendo que tem espetáculo novo. Tem sim! É o espetáculo Palhaços de Circo do grupo Microbinho e sua trupe. Vai ser sábado lá no Lago do Amor. Ah, que legal, cabeça de bintal. Ó, esse espetáculo é o espetáculo que está sendo financiado pelo Fundo Municipal de Cultura. Ai, que bonitinho! E aí eu queria falar pra vocês. Meu Deus, as bruxas! As bruxas! As bruxas! As bruxas estavam aqui agora, eu me incremento. E tinha um monte de bruxa aqui. E tinha um banzeirão aqui, maninho. Essa trupa é animada. Ele falou que as bruxas já foram embora, rapaz. Ah, já foram, rapaz. Calma, calma. O pessoal tá lá, querendo ir assistindo. Mas vamos falar, Microbinho. Me fala aí, olha só quem tá aí do teu lado. Ah, pois é, cabeça de chulé. Dentro desse projeto, nós também estamos incluindo a questão desse meu chapéu, bestado, do tradutor de libras. Pra quê? Pra poder toda a comunidade surda também poder ir assistir o nosso espetáculo, palhaço de circo. Eu, Microbinho, o Pirueta, da cabeça de lambreta. E esse bicho aqui, ele tem essa cara meio assim de ilessado, mas ele pelo menos traduz tudo bonitinho. Né? Ai, que bonitinho! A gente quer que você vá lá, que você chame o seu pai, que você chame sua mãe, que chame o seu tio, seu avô, seu papagaio, seu periquito, seu cachorro, seu gato. Chama todo mundo e leva lá pro Lago do Amor. É sábado agora, dia 14, ó. É de tardezinha. Às 16 horas, você vai, assiste o espetáculo, passeia com o pessoal. É um ótimo programa em família, né? Peraí, Microbinho. Por que que tu não deixa ele entrevistar a nós? Ah, é, se tu quiser entrevistar, tu pode perguntar. Pergunta aí, dois. Boa, gente, então você viu aí. Não tem como você esquecer. É amanhã, lá no Lago do Amor, às 16 horas. E o legal é que vai ser um espetáculo com inclusão. Então, vai lá. Bom, eu já tô aqui conferindo no meu celular que vai ter uma oficina pra quem gosta de contar história. E aí, você gosta de contar história? Muito legal. Lembra daquela época que a sua avó ficava contando história pra você? Legal, né? Então, a oficina é Quem Conta um Conto, Ponteia um Conto. E vai ser lá no Sesc. E você pode saber mais sobre as inscrições que são gratuitas lá no Sesc Centro. Mas também tem esse número aqui, ó, que você consegue informações. Estamos chegando agora com a nossa dica do cinema. E essa dica agora é pra quem curte cinema nacional. Você já ouviu falar aí do filme Vai Que Cola? Quem já conhece aquela pensão super conhecida, que inclusive é uma série? Então, vai ter Vai Que Cola 2, o filme. E vai mostrar como toda essa galera se conheceu e se transformou na pensão mais famosa do Brasil. Eu espero que você goste. Eu tenho uma coisa séria pra falar pra vocês. Tô indo embora de Murundu. Vem cá, viva! A pensão mais famosa do Brasil não existia. E seus moradores estavam se conhecendo. Prazer! Michael! Jéssica! Caraca! Tu tá se lembrando alguém! Tem a Giovanna Antonelli na novela O Clone? Eu tive um imprevisto. Prazer! Imprevisto! Qualquer coisa que me procura na casa é minha cumagem. Repete comigo. Cu! É, é, cu! Impa! Pá! Resolvido. Teu dia o pá, teu dia o ímpar. E daí pra frente foi só confusão. Eu vou te salvar! Eu soube no Celerena. Cara, tá muito natural. Obrigado. Bom, e esse filme é pra quem curte filme de fantasia. Então, Abigail e a cidade proibida. Você já imaginou uma cidade que é fechada toda, completamente, porque surgiu uma nova doença? E o pai de Abigail foi, contraiu essa doença e foi levado pra fora da cidade. Abigail cresce e vai em busca do seu pai. Mas nessa aventura, ela descobre que tem poderes mágicos. Pra quem gosta de filme de fantasia, é um filmão! Esse é o Head do Departamento de Segurança falando. Para manter os cidadãos seguros da uma doença terrível. As fronteiras da cidade foram fechadas. As fronteiras da cidade foram fechadas. As fronteiras da cidade foram fechadas. As fronteiras foram fechadas para aqueles que estão abriu. Seus filhos foram fechadas. As fronteiras foram fechadas. Nossa, não existe experiência. Não existe experiência. Tudo isso é apenas um cubo para as autoridades que justificam tirar a qualquer pessoa com um dono. Esse dono... Ela se despertou em você. Não estou aqui. Vou encontrar ele. Você deixou a vassoura aqui, eu já peguei para mim. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Semana que vem eu estou... Ah, não. Semana que vem eu estou viajando. Vai ter uma pessoa especial aqui para não deixar você ficar sem rolê cultural. Bom, na outra semana eu estou de volta. Então tchau. Quer uma dica? Vai na internet, dá aquela olhadinha, senta no sofá, relaxa porque daqui a pouquinho eu estou de volta. Tchau, tchau.